E aí a gente começa o Balanço Geral desta sexta-feira com um alerta para os moradores de um dos maiores bairros de Blumenau, o Velha. É que pode faltar água ainda hoje na região. O motivo é o rompimento de uma adutora perto do Parque Vila Germânica. A tubulação do Samai rompeu neste trecho da Rua Humberto de Campos, em frente ao portal da Vila Germânica. Foi por volta das 5h30 da manhã. Com a ruptura do cano, a água jorrou com muita pressão na pista. Esse ponto ali onde rompeu, a rede está exposta para se fazer uma caixa de passagem para uma tubulação que está sendo executada. É, requer que ela fique aberta por um determinado tempo de cura de concreto e tudo mais, onde a nossa rede acabou rompendo em função temperatura, golpe de ariete, que é o excesso de pressão, um pouco de ar dentro da rede, pode ter causado isso. Então, assim, são diversos fatores que podem ter causado rompimento ali na ponta do registro. Como a obra da Rua Humberto de Campos é complexa, isso pode acontecer outras vezes. A manutenção durou três horas, por isso pode faltar água hoje na região do bairro Velha. Vale ressaltar que faltará água para quem não reserva água. É muito importante, nesse sentido, reforçar o uso da caixa d'água, reforçar o uso de cisterna para os grandes consumidores, para que não falte em uma situação como essa. Você vê, a gente fechou a água seis horas da manhã, que foi quando a gente identificou, a gente recebeu a ligação através da 115, o fiscal veio para cá, fechou a rede e a gente já fechou. E às nove e meia a gente está com a obra concluída. Então, três horas e meia de prazo, uma rede grande porte, é um serviço rápido de executar, feito de forma rápida, porém, requer a parte do cidadão também, que é armazenar água para o seu consumo durante um período de 24 horas. Obrigado. Obrigado.